Zé Nilton dos Teglados Zé Nilton dos Teglados pra você Vilmar Verreira, divulgações, oportunidade do Tocantins Toca mais, ei! Quando se vai, um amor vai, vai, acabou Quando se vai, um amor vai, vai, acabou Me fez de palhaço, me magoou Não queria nada sério, e só me enganou Não tem perdão, não adianta chorar Procure outro, pra te amar Não tem perdão, não adianta chorar Procure outro, pra te amar Não deu valor, agora perdeu O meu amor, não é mais seu Não deu valor, agora perdeu O meu amor, não é mais seu Vilmar Verreira, divulgações, oportunidade do Tocantins Quando se vai, um amor vai, vai, acabou Quando se vai, um amor vai, 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 acabou Me fez de palhaço, me magoou Não queria nada sério, e só me enganou Não tem perdão, não adianta chorar Procure outro, pra te amar Não tem perdão, não adianta chorar Procure outro, pra te amar Não deu valor, não adianta chorar Não deu valor, agora perdeu O meu amor, não adianta chorar O meu amor, não é mais seu Vilmar Verreira, divulgações, oportunidade do Tocantins Alô Letícia Você é o meu paraíso, tudo que eu preciso Quero te amar Céu e o mar, minha princesa Você é o meu paraíso, tudo que eu preciso Quero te amar Aceita Letícia, você não vai se arrepender Quero cuidar de você Quero cuidar de você Aceita Letícia, você não vai se arrepender Quero cuidar de você Você está no meu pensamento Não te esqueço Nem por um momento Nem por um momento Nem por um momento Nem por um momento Céu e o mar, minha princesa Você é o meu paraíso Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Quero te amar Aceita Letícia Você não vai se arrepender Você não vai se arrepender Filmar Ferreira Divulgações Confundência Conte a todos Filmar Ferreira Filmar Ferreira Divulgações Não podia mais entrar A festa tá bombando E não tem hora pra acabar O bar tava cheio E não podia mais entrar A festa tá bombando E não tem hora pra acabar Forró no interior É gostoso de dançar Vem nesse clima Vem nesse clima que você vai se amarrar Forró no interior É gostoso de dançar Vem nesse clima que você vai se amarrar Forró no interior Forró no interior É gostoso de dançar Vem nesse clima que você vai se amarrar Forró no interior É gostoso de dançar Forró no interior É gostoso de dançar Vem nesse clima que você vai se amarrar Forró no interior É gostoso de dançar Vem nesse clima que você vai se amarrar O bar tava cheio E não podia mais entrar A festa tá bombando E não tem hora pra acabar O bar tava cheio E não podia mais entrar A festa tá bombando E não tem hora pra acabar Forró no interior É gostoso de dançar Vem nesse clima que você vai se amarrar Forró no interior É gostoso de traçar, vem nesse clima que você vai se amarrar Viu Mar Perreira, divulgações, oportência por trocadinhos Zé Newton dos Teclados Viu Mar Perreira, divulgações, oportência por trocadinhos Louca de saudade, ela vem me procurar, relembrar os tempos que eu vivia de amar Louca de saudade, ela vem me procurar, relembrar os tempos que eu vivia de amar Só agora percebeu, seu amor sou eu, sem mim não é nada A saudade só bateu, quando você leu, aquela carta Se quiser me amar novamente, estou bem na sua frente Vem pra cá, e eu vou te amar Se quiser me amar novamente, estou bem na sua frente Vem pra cá, e eu vou te amar Nosso caso é complicado, uma história de amor Nosso caso é complicado, uma história de amor Viu Mar Perreira, divulgações, oportência por trocadinhos E pra cantar comigo, meu parceiro Wilson da banda com a manchete de jornal Louca de saudade, ela vem me procurar, relembrar os tempos que eu vivia de amar Louca de saudade, ela vem me procurar, relembrar os tempos que eu vivia de amar Só agora percebeu, seu amor sou eu, sem mim não é nada A saudade só bateu, quando você leu, aquela carta Só agora percebeu, seu amor sou eu, sem mim não é nada A saudade só bateu, quando você leu, aquela carta Se quiser me amar novamente, estou bem na sua frente Vem pra cá, e eu vou te amar Se quiser me amar novamente, estou bem na sua frente Vem pra cá, e eu vou te amar Nosso caso é complicado, uma história de amor Nosso caso é complicado, uma história de amor Valeuzinho, viu, tu? Um abraço, meu brother É isso aí, viu, sucesso Eu preciso de você, porque eu te amo Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Um grande amor que construímos Oh, 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 vamos viver até o fim Um grande amor que construímos Oh, 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 vamos viver até o fim A nossa história é triste Meu caminho é perfeito Um mês e uma semana, rolando na cama Pensando em jeito, de ter você comigo Sozinho não tem sentido Quero tanto te amar, o seu amor é que eu preciso Quero tanto te amar, o seu amor é que eu preciso Eu preciso de você, porque eu te amo Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Um grande amor que construímos Oh, 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 vamos viver até o fim Um grande amor que construímos Oh, 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 vamos viver até o fim A nossa história é triste Meu caminho é perfeito Meu caminho é perfeito Um mês e uma semana, rolando na cama Pensando em jeito, de ter você comigo Sozinho não tem sentido Quero tanto te amar, o seu amor é que eu preciso Quero tanto te amar, o seu amor é que eu preciso Eu preciso de você, porque eu te amo Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Um grande amor que construímos Oh, 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 vamos viver até o fim Um grande amor que construímos Oh, 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 vamos viver até o fim O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego Porque quem ama não consegue enxergar Se mil tom dos teclavos Alô, Beto Produções e evento Aqui na Bras do Valde Faço esquecer o que vivemos juntos Eu era tudo pra você e você pra mim O dia amanhecer a gente vem juntinhos Eu e você e eu e você e nossos filhos na nossa casinha Mas o tempo passou e foi acabando O amor da gente Foi acabando o amor da gente E acabou de verdade E tudo entre nós dois E tudo entre nós dois Se transformou em saudade O amor é cego O amor é cego Tão lindo como o amor é cego Porque quem ama não consegue enxergar Nosso tempo passou e ficou diferente Foi acabando o amor da gente E foi acabando o amor da gente E foi acabando o amor da gente E foi acabando o amor da gente Aquele momento se foi E tudo entre nós dois Se transformou em saudade O amor é cego Mas o tempo passou e ficou diferente Foi acabando o amor da gente E acabou de verdade Aqueles momentos se foi E tudo entre nós dois Se transformou em saudade O amor é cego O amor é cego Tão lindo Tão lindo como o mar O amor é cego O amor é cego Porque quem ama não consegue enxergar O amor é lindo Tão lindo como o mar O amor é cego O amor é cego O amor é cego Porque quem ama não consegue enxergar O amor é cego O amor é cego O amor é cego Xe Ou